A revisão do modelo de concessão me parece ser uma reivindicação urgente das operadoras. Há espaço para uma negociação maior, como o próprio presidente da Anatel está colocando, de incluir o Congresso Nacional, ou é preciso agir de uma maneira mais efetiva e rápida por conta da concorrência? Eu acho que está bastante óbvio que essa é uma situação que tem que ser resolvida no curtíssimo prazo. As obrigações são obsoletas, são obrigações que foram muito importantes para o desenvolvimento do setor, lá depois da privatização, mas que hoje são peso que as concessionárias carregam e que tornam o nosso negócio menos sustentável no longo prazo. A forma como isso vai acontecer, eu vou deixar para os juristas debaterem, e a gente não tem nenhum preconceito em relação a isso. O nosso preconceito é que seja feito com segurança jurídica, para que a gente depois não tenha mais instabilidade, e que seja feito de uma forma muito rápida para endereçar temas importantes, não só para a sustentabilidade das companhias que carregam a concessão, mas também para endereçar o desejo dos usuários, o que eles querem de fato, como investimento produtivo das operadoras, para que eles tenham um bom serviço, serviço de qualidade, e ainda, que beneficie também a arrecadação do governo. Nos forçar a colocar o capital em coisas que são pouco rentáveis ou não são rentáveis, impactam o nosso negócio, o resultado do nosso negócio, e portanto, impactam também a arrecadação do governo. Então, a situação que a gente vive hoje é uma situação de perde, perde, perde. Nós precisamos mudar isso imediatamente para uma situação de ganha, 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 para tornar o país mais atrativo no setor de telecomunicações para investimento produtivo. E isso, de fato, tem que acontecer no curto prazo. Qual é a posição da Oi com relação às OTTs? Aqui mesmo no painel Telebrasil, há muitas críticas dizendo que as telhas estão querendo barrar a inovação. A Anatel tem essa visão, o superintendente da Anatel colocou isso, que não dá para barrar a inovação. Como é que vocês avaliam as OTTs? De forma alguma, nós queremos barrar a inovação ou temos algum tipo de problema com as OTTs. Nós convivemos com as OTTs, as OTTs estão aí, vão continuar aí. Nós vamos ter que endereçar a relação operadores-OTTs em relação a investimento e rentabilidade. Mas, independente dessa discussão, o que a gente hoje, a bandeira que nós levantamos como setor é que para serviços equivalentes a serviços de telecomunicações, nós precisamos de uma das duas soluções. Ou desregulamentar os operadores, ou trazer a regulação para que esses OTTs, nos serviços equivalentes aos serviços de telecomunicações, também tenham regras a cumprir. Então, a convivência vai acontecer, as OTTs são uma realidade, é o desejo do consumidor, mas a gente precisa criar regras aqui estáveis também nesse sentido. A OE é a empresa que provavelmente atende mais a classe CDI, é por conta até da sua cobertura geográfica. A gente sabe que o real está desvalorizado. E como é que a OE está reagindo a esse momento? Como é que vocês estão percebendo o momento? A classe CDI, atender a classe CDI hoje no Brasil é um problema? A OE fica inferior às outras TEGs por conta disso? Não, não acho que fique inferior. A OE, em outubro do ano passado, decidiu um plano de austeridade para o ano de 2015, um plano que está sendo executado com sucesso. Até agora nós tivemos resultados bastante alinhados com o compromisso assumido com os nossos stakeholders. O nosso EBITDA cresce 11% ano contra ano, num ambiente com inflação ao redor de 9%, num ambiente em que o dólar subiu quase 50%. Então os resultados da companhia são bastante sólidos nesse primeiro semestre. É óbvio que se a crise se aprofundar, o brasileiro, de uma maneira geral, vai ter que fazer escolhas. A nossa avaliação é que o setor de telecomunicações hoje é um setor bastante defensivo. É um setor quase que essencial para as pessoas hoje. Ter acesso à internet, conseguir mandar uma mensagem, acessar um site, falar no telefone, são atividades cotidianas do dia a dia do ser humano. Então, sobre esse ponto de vista, um setor defensivo. Mas, obviamente, que se a crise se aprofundar, pode sim, as operadoras provavelmente vão ter sim problemas em relação a pagamento, atraso, enfim, coisas do gênero. Nesse momento que se fala tanto da questão econômica, o governo cancelou o benefício do smartphone. Qual é o impacto que a Oi acredita que essa medida vai ter? Nós não aprofundamos ainda a nossa análise, foi uma decisão de ontem à noite, se eu não me engano. O que eu acho, assim, de primeira mão, o que eu acho é que vai ter algum impacto no consumo de dados. Porque o smartphone é um instrumento fomentador do consumo de dados. Em quanto tempo, isso a gente vai ter que ainda aprofundar a nossa análise, mas, sem dúvida, é um, na nossa avaliação, um retrocesso do ponto de vista de consumo de dados para o usuário final. O conselho da Oi hoje aprovou uma mudança importante, uma mudança que vocês estavam aguardando. O que isso muda para a Oi? E, principalmente, aqui se fala muito, o discurso da consolidação passou? Ou ele ainda está presente? Bom, primeiro que a Assembleia de hoje era um desejo da companhia já há muitos anos. Nós, hoje, conseguimos entregar um compromisso com o mercado, de tornar a companhia uma companhia equivalente a uma companhia de novo mercado. É uma companhia onde você não tem mais acionistas minoritários ou controladores, você tem acionistas. Isso traz muita agilidade para a diretoria ou para os administradores, para a tomada de decisão e para enfrentar esses desafios em um setor tão dinâmico quanto é o setor de telecomunicações. A consolidação, na nossa avaliação, mais uma vez, acontecerá no Brasil. É um mercado muito competitivo e é um mercado, como nós já falamos aqui, com necessidade de investimentos cada vez mais altos e com rentabilidade cada vez mais baixa. Então, a consolidação, na nossa avaliação, ocorrerá. Essa operação de hoje, ou essa Assembleia, aprovação dessa Assembleia, facilita a participação da Oi numa eventual consolidação. Mas o mais importante, na minha avaliação, para qualquer consolidação ou para atrair o investimento direto para o nosso setor é, de fato, a gente fazer essa mudança regulatória, ter previsibilidade e ter o respeito das regras. Com isso, o setor se torna atrativo e a consolidação viável. A Oi está numa situação, muito se fala da situação financeira da Oi. Se diga assim, a Oi está em igualdade com as outras concorrentes do país? Não, a Oi é uma empresa mais alavancada que as outras concorrentes do país, apesar de quando você faz uma análise do ponto de vista de matriz, outros grupos também terem dívidas altas, mas do ponto de vista local do Brasil, a Oi é a empresa mais alavancada, tem que conviver com essa alavancagem e ainda tem que conviver, de fato, com as regras e obrigações da concessão. Nós estamos tentando endereçar o tema da alavancagem financeira através de um plano de austeridade, rentabilidade do negócio e da revisão do modelo regulatório. Com isso, a rentabilidade do negócio melhora e a gente consegue conviver melhor com esse endividamento e começar a reduzir de forma orgânica.